A Universidade do Porto acolheu no início do mês uma conferência de negacionistas das alterações climáticas. Muita gente estranhou que tal evento se realizasse numa universidade e não na casa da Maria Vieira. A Parraxita foi até lá garantir que no Monte Estoril não há aquecimento global coisíssima nenhuma. E falou ao Portugalex sobre os próximos eventos do género. Olá, porraxita! A conferência de negacionistas das alterações climáticas foi um sucesso. Agora vamos voltar a ver nos encontros de negacionistas do movimento de translação da Terra, não é, Fernando? E da chegada do homem à lua. E a seguir no acampamento de negacionistas do ananás da pizza. É uma grupeta muito simpática. Porraxitas! Estão todos convidados a juntar-se a nós. Desde que não sejam escradalhos por... Um relatório da OCDE veio lançar a polémica ao avançar que os professores portugueses são dos mais bem pagos e que têm um poder de compra só ultrapassado pela apresentadora Cristina Ferreira. Os dados do relatório já foram, entretanto, contestados pelos sindicatos, mas ao Portugalex o ex-primeiro-ministro José Sócrates garantiu que eles são bastante fidedignos. Eu fiz questão de alterar algumas das declarações que tinha prestado no âmbito da Operação Marquês porque me lembrei que, afinal, quem me emprestou aquela batelada de dinheiro não foi o Carlos Santos Silva, mas sim a minha professora primária, a professora Arminda, que sempre acreditou no meu potencial. Ela lia as minhas composições e dizia Zé, já te estou a imaginar na Sorbonne a fazer o mestrado e a escrever sobre o carisma e coisas assim. E ela tinha a capacidade financeira para lhe mostrar assim tanto dinheiro? Tinha, pois! Não se esqueça de que ela era uma professora primária na Covilhã. Ao longo da carreira juntou para cima de 50 milhões de euros. Eu, de vez em quando, ia ter com ela e pedia-lhe Oh, professora, precisava ainda uns 5 ou 10 milhões de euros. Para o mês que vem já lhe devolvo e tal. E ela emprestava de boa vontade. E o apartamento em Paris também era dela? Não! Lá estão vocês. O apartamento de Paris era do meu professor de Geografia no liceu, o professor Arturo. Tinha apartamentos em todo o lado. Paris, Londres, Nova Iorque. E sempre os colocou à minha disposição. Olha, se tivesse ido para a Universidade de Colúmbia fazer o mestrado, ele ter-me emprestado o apartamento dele em Nova Iorque com vista para o Central Park. É para vocês verem o tipo de pessoa que é. Não fica, então, esclarecida grande parte do processo marquês. Muito obrigado. Sempre tu, sempre presente, José Socas, sempre... Ai! Oh, não! Lá vêm outra vez as ganiçadas do meu movimento de apoio. Já fechavam uma traca, minhas senhoras, não? Oh, Socas! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Obrigado.